Música Mas que Timor-Leste e a ONU audiovisual, Mãe Bê, precisa radiatar o mundo jornalismo. Secretário de Estado de Comunicação Social, expedido dia semelhante, Atoli Hirakne, afunção e orador do Seminário Internacional que comemora a existência do Centro Audiovisual Magistral para dar a RONOLO. Tu iras pedido parte do governo da CIA da nossa atenção para o audiovisual, na nossa média, imprime o dia de luta o mundo jornalismo e o Timor-Leste. O papel médio e o processo de desenvolvimento agora não é importante. E no governo, a atenção na casa vai começar o processo de ato capacita da forma de formação, uma casa, vai ser jornalistas, os imprensa, os audiovisual, os ato, não é? Bele, Ita Bele, Luri, e tenha mundo jornalismo, que é um avanço digital, no mundo tecnológico, com certeza, e estamos buscando o ensino, que atualizam o desenvolvimento digital. A RONOLO é preciso ir para a Fátima, que é o audiovisual italiano, lá o Diakona, Diakona, também tem, agora, Barak, e a, e a, e a, e a, e a, e a, e a TV streaming, e a live streaming, e, e a, 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 e a televisão, e a Cuna Ba, e a, e a Mundo Jornalismo, e a Mundo Jornalismo, e a Timor-Leste, e a, e a, e a index, e a liberada imprensa, e a liberada expressão, e a, e a, e a, e a número 10, e a, e a, e a, e a, e a, e a atenção, vai a, a desenvolvimento audiovisual é a Timor, a, e a, O Seminário Internacional NB organiza o Rússia Centro Audiovisual Magistral conta com a participação do Rússia Estudante Universitário Sira no Orador Internacional Rússia Macau. Lamberto da Silva, Domingos B.R. Zemen.